Opa! É hora de assistir desenho! Maria Clara, Maria Clara! Jéssica, você tá dentro da televisão! Como é que você foi parar aí? É por causa que eu vi um labirinto na televisão onde eu quis entrar, mas agora não consigo mais sair daqui! Por favor, me ajuda! Tá bom, já estou indo! Mas como é que eu faço pra entrar na televisão? É só você colocar tudo na televisão, fechar o fãs que você vai vir bem logo, bem logo! Entendi! Lá vou eu! Tomara que dê certo! Jéssica! Jéssica! Cadê você? Eu tô aqui no labirinto! Entra, Maria! Entra! Tá bom, eu tô indo! Ai, tomara que a Maria Clara me ache! Se não, eu vou ficar presa aqui pra sempre! Ai, meu Deus! Cadê a Jéssica? Aqui não tem saída! Melhor voltar! Aqui! Jéssica! Jéssica! E agora, pra onde? Pra cá, pra cá ou pra cá? Pra cá! Jéssica! Ainda bem que eu te encontrei! Vem, vamos sair daqui! Ai, Maria Clara, ainda bem que você me achou! Mas a gente vai pra onde agora? Pra cá, pra cá ou pra lá? Vem comigo! A gente vai sair dessa junta! Tá bom! Vamos correr! Vira, vira aqui! Aqui! Conseguimos! Conseguimos! Maria Clara, muito obrigada por ter me salvado dessa! Você é minha melhor amiga! De nada, Jéssica! Mas... Como é que a gente sai daqui? Ai, meu Deus! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Pra cá ou pra lá? Pra cá! Vamos pra cá, então!